Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu negócio, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. Aí, manos, hoje Alânios com Amiga Imaginário aqui. Exatamente, rapaz. Vocês vão entender daqui a pouquinho por que o Alânios fez essa introdução de Amiga Imaginário aí, porque nós temos que comentar uma coisa aqui, cara, que surgiu recentemente na internet, mais precisamente no canal gringo aí chamado Tuten, T-O-O-T-E-N. Procurem aí no YouTube depois pra vocês darem uma conferida. Onde a gente viu em primeira mão, né, o cara fez um vídeo a respeito, de uma postagem da dubladora da Kitana e da Melena que pode indicar algo vindo aí pro futuro de Mortal Kombat. Sim, rapaz. Seria um Kombat Pack 3? Ou será que é um novo modo história? A gente vai discutir um pouquinho a respeito disso, a gente vai mostrar pra vocês, explicar o que que tá acontecendo. Mas antes de continuar, se você curte o nosso trabalho, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Acesse o nosso site, que é o meiolô.net, a nossa plataforma roxa de lives e os nossos grupos do Telegram e do Discord, principalmente, cara. Tá tudo aqui embaixo no comentário fixado. Então vamos lá, meu querido Alanios. Deixa eu trocar a nossa telinha pra essa galera já começar a entender do que que se trata esse vídeo de hoje. Estamos aqui com Carrie Walgreen, que muitos de vocês aí conhecem como a dubladora de Kitana e Milena na franquia Mortal Kombat. E a gente sabe muito bem que a Milena já saiu, já teve todos os seus diálogos gravados aí e tudo mais, e que possivelmente no futuro ela iria gravar mais de ambas as personagens para os futuros lutadores de um Kombat Pack 3, que é praticamente confirmado que vai acontecer ainda. Só que aí, cara, um ponto interessante nessa foto dela aqui, que nós podemos ver que ela tá com um filtro de ar, que nem o Alanios tá usando ali, ó, no microfone dele, na frente dela. Ou seja, ela tá no estúdio de gravação e ela diz aqui o seguinte, cara, ó, Talking to myself again. Falando comigo mesma novamente. Daí, rapaz, a galera ficou empolvorosa, tipo assim, meu Deus do céu. Essa mulher tá falando com ela mesma. Que personagens ela faz dentro de uma única franquia que fariam ela falar com ela própria, entendeu? Eu só consigo pensar nenhuma, Alanios. Uhum, e eu também, e eu acho que o pessoal aí que tá vendo também. Eu não vejo outra situação, além dela tá falando de um diálogo entre Kitana e Melina. A gente deu uma pesquisada em cima dos trabalhos dela, né? O Caio mostrou pra mim algumas coisas que ele viu ali. E aí vocês vão ver que em cima dos trabalhos dela não tem nada que faça muito sentido, que se encaixe, né, nessa frase. E pra vocês entenderem melhor o que a gente tá falando, além desse tweet aqui, eu fui dar uma investigada no IMDB, que é um site lá onde eles têm o cadastro de cada um dos atores, as obras que eles estão participando, ano, episódios, se for séries e tudo mais. E aqui, na da Carrie Walgreens, não é diferente, cara. A gente tem aqui, ó, Carrie Walgreens. E a primeira coisa que eu fiz questão de olhar no IMDB dela são as obras que ela está participando neste ano de 2021. Porque essa postagem que ela fez aqui, cara, ó, foi no dia 2 de fevereiro de 2021. Ou seja, ainda essa semana. E aqui, ó, se a gente abaixar um pouco mais, pra gente poder dar uma olhada nas obras que ela está participando, ó, a gente tem três obras que ela está fazendo participação neste ano de 2021, ó. Que é Os Vizinhos Green. Carmen Sandiego, que é uma série de TV da Netflix, que inclusive já saiu na Netflix no dia 15 de janeiro. A gente vai mostrar daqui a pouquinho essa tela da Carmen Sandiego pra vocês verem. E Operação Big Hero, a série também. Todas as três são séries de TV rolando agora em 2021, que já deve ter uma nova temporada acontecendo pra cada uma delas. E daí, cara, ó, se a gente passa pro lado aqui, nós temos Carmen Sandiego. Nós podemos ver, ó, que os episódios aqui, ó, todos saíram no dia 15. Porque como é uma série da Netflix, ó, lançamento de 18 de janeiro e tudo mais, a gente sabe que os episódios, quando saem ali, são todos de uma vez. E se a gente der uma olhada no elenco aqui dos personagens, a gente pode ver ela aqui, ó, Carrie Walgreens como Sheena, a Tigress, entendeu? E só isso. Ela não tá fazendo mais nenhum outro tipo de personagem. Daí a gente vai pra próxima obra dela aqui, que é Os Vizinhos Green, que também tem temporada rolando agora em 2021. Se a gente vier aqui na Season 2, ó, a gente pode ver que tem as datas aqui desses episódios previstas pra poderem ser lançados. Claro que já teve alguns que já lançaram e tal, mas a gente tem aqui também, ó, 13 de fevereiro, 6 de fevereiro, 30 de janeiro. Esses dois últimos aqui, que ainda vão lançar, entendeu? Não tem como ela tá gravando agora, porque tá em cima da hora, mano. Porque eles têm todo o trabalho de gravação e depois a mixagem do som ali, a sincronização e tudo mais. Tudo acontece dentro do estúdio, mas tem um trabalho de pós-produção também. Não tem como. Eles têm que gravar isso com muita antecedência, poder deixar o negócio no esquema. Ah, ela grava, manda, aí os caras ouvem, devolvem, fala rumo a isso, rumo a aquilo, aí ela grava, manda de novo e tal. Porque ali provavelmente é um estúdio da casa dela, né? É, exatamente. Ela provavelmente deve estar trabalhando de casa por conta desse negócio da pandemia que tá acontecendo recentemente. E aqui, cara, ó, a gente pode ver que o personagem dela, na verdade, aqui tá cotado como additional voices. Ela tá fazendo vozes adicionais somente aqui e não tá aparecendo, assim, um personagem específico aqui. Não deve ser um papel tão grande quanto os protagonistas dessa obra. E por fim, a gente vai na Operação Big Hero, a série aqui também, que da mesma forma, nós temos episódios aqui no dia 1 e 8 de fevereiro, sendo lançados aí. E se a gente for olhar o elenco, a gente pode buscar aqui, ó, vamos ver o full cast, pra gente poder encontrá-la aqui também. No meio, cadê você, Carrie? Vamos dar uma procurada na Carrie aqui, ó. Olha lá, ó. Ela faz a personagem aqui, Hyper Potamus também, ó. 10 episódios, tal, de 2018 a 2021. Então assim, cara, são participações, digamos, eu não assisti pra poder dizer, mas parecem ser participações não tão grandes, sabe? Como protagonista e tudo mais. E aí, a gente volta nesse post dela aqui, meu amigo, falando Talking to Myself. A única coisa que a gente consegue pensar neste ano de 2021, que ela tá trabalhando nesse momento, né, pra poder ter dito isso, é algo relacionado a Mortal Kombat. Muitos disseram, né, Alanis, que poderia ser um Kombat Pack 3, mas não faria sentido com essa frase dela aqui. A não ser que ela tenha um amigo imaginário, e aí ela chega assim, vai lá no studio e fala assim, Nossa, eu tô cansada. Mas por quê? A não ser que ela fique nessa de Gollum e Sméagol, sozinha na casa dela com a Midi Imaginário. Eu não faço a mínima ideia como que essa frase faz sentido, entendeu? Pois é, cara. E assim, aí a gente começa a pensar num outro lado dessa história aí, galera, que é o seguinte. Nós já fizemos vídeo há muito tempo atrás falando da possibilidade de um novo modo história acontecer aí dentro do Mortal Kombat 11, que seria uma coisa muito bacana, entendeu? Pra gente poder ver o que acontece no final do Aftermath, pra eles poderem continuar um pouco mais essa história, e daí sim, dar um desfecho em termos de lore no Mortal Kombat 11, pra no 12 aí, no futuro bem distante, eles trazerem aí uma nova história pra nós. Aqui, pra ela estar falando que ela está falando com ela mesma, pode ser que ela esteja gravando diálogos da Kitana, uma Milena, eu acredito, tá? Eu não vou dizer 100%, porque a gente não sabe, num possível modo história, porque dentro aí dos diálogos comuns de luta do Mortal Kombat e tudo mais, ela já fez tudo que tinha que ter feito. E se for com algum personagem do Kombat Pack 3, no caso aí, né? Ela não tá falando com ela mesma, entendeu? A não ser que tenha uma personagem feminina nova, tipo uma Sirena da vida, e ela tá dublando também, entendeu? Mais um personagem, um terceiro aí no caso, o que eu acho pouco provável. Eu acho também pouco provável que seja algo relacionado com o Kombat Pack 3. Eu tendo a acreditar que tem mais a ver com o modo de história, é o que faria mais sentido em cima do que ela já realizou até agora. Você tem os personagens ali, você tem algo a desenvolver, você tem coisas a explicar, é o melhor momento pra continuar a história, trazer mais do hype que teve no Aftermath. Então você poderia sim inserir aí o Mortal Kombat Ultimate, Aftermath, não tá infligindo nenhuma das alegações que foram feitas até agora, né? A respeito da inexistência de um Aftermath 2. A questão é que eu não consigo imaginar novos diálogos pra Melina e pra Kitana, que são os personagens que passaram na mão dela. Se estão trazendo mais algum personagem ou alguma coisa assim, aí dá pra especular N coisas. mas em cima do que tem de precedente, o que a gente consegue entender, né? É a possibilidade de mais história e ela gravando mais diálogos aí de Kitana e Melina. Pois é, cara. E assim, no final das contas isso aqui também pode ser ela se referindo a um outro projeto aí totalmente diferente que não tem nada a ver com Mortal Kombat, sabe? A gente tem sempre que cogitar essa possibilidade também, tá? Até porque isso aqui é só uma pista que a gente tá trazendo pra vocês aí que pode dizer respeito sim a um novo modo história, mas não sabemos. E agora a gente quer saber a opinião de você aí, querido espectador. Você que conhece o trabalho da Carrie aí, entendeu? Acompanha o trampo dela e tal. Vocês imaginam que pode ser qualquer outra coisa a não ser Mortal Kombat com base até mesmo nessa frase dela dizendo que está falando com ela mesma novamente? Deixa aqui embaixo nos comentários a opinião de cada um. A gente vai adorar ver isso daí. É sempre bom a gente conversar sobre Mortal Kombat, especular as coisas aí, levantar esse hype pra esse jogo maravilhoso que a gente gosta muito apesar de passar muita raiva com ele também. Então, deixa aí embaixo os seus comentários e não se esqueçam novamente deixar o seu likezinho aqui embaixo se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou? Você deu os molhados bolpinhos esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fomos! Fomos!